Avelino Adoli Hirakne relaciona a opinião pública no Berateten, Presidente da República ou Iniciativa RASIC, pela reforma governou IDA. Zoristan explica que a Constituição retém-se no capítulo Rua, artigo aluno recém-lima, no aluno recém-nen, la facompetência, ato Presidente da República, rodejari-governou. Ida e a Constituição aplica o princípio de separação de poderes. A Constituição colhia competências, órgãos soberanos de meio-dia-grinia. Lá e artigo Ida e a Constituição mantinha o Presidente pela reforma governo. O Presidente foi posse, não exonera o governo. Quer dizer, artigo 86, artigo 85, nem colhia cona, canar o Presidente nian, ato nomeando empoça, primeiro-ministro, não empoça, nomeando empoça, membros do governo nem mesmo, primeiro-ministro, governo e da nian propõe. Quer dizer, nem regras constitucionais, mas nem. Lá e a dala, ato Presidente forma o governo. Avelino Hatete e a Aloranzanulo Fulano Fevereiro Tinangne, Presidente da República, rodejari-governo, a iniciativa ou a entidade Tomac. Soromuto, o líder histórico Sira e a mesa redonda, não assaiou na Pontos Tolo importante. Mas a eleição antecipada, o último recurso, e da selo que o Partido Sira Bucamalo, rala movimentação político. No Icus, o primeiro-ministro, o oitavo governo, continua a caraclar todo o governo Fon-Niha. Sorista na atuíra, o Cipão do Tolo Nê, CNRT, Rony Aliado Ramutu Gnem, estabeleceu na coligação, no Rola Acordo Plataforma Ida, nebi a capacidade, ato forma o governo. Rony, Presidente da República, belefopou-se-bam membro no governo, bem-he-ra apreensão na requisitos legais. Sidale Fatima, Jacinto Fuka, GMN.